Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês umas estivérias de fácil cultivo, que no caso essa é uma perle. Eu decapitei ela e ela está cheia de brotinho. Logo, logo eu vou passar ela para uma cuia e deixá-las todas juntinhas. Aqui eu tenho três mudinhas. Essa é a maior, aqui tem uma pequenininha. Ali no tronquinho ela tem mais duas. Está carregadinha de mudinha. Essa é uma delas que são de fácil cultivo. Pessoal, aqui eu tenho a minha perle. Essa é uma planta de super fácil cultivo. Pessoal, eu estou gravando aqui de noite já, por isso então eu tive que ligar o flash do telefone. Estou meio sem tempo, então vou ter que fazer meio corrido. Aqui eu tenho o meu Francesco Baldi, que também é de muitíssimo fácil cultivo. Está muito, muito lindão esse. E também tem aqui, pessoal, a minha Crassula Capitela Campfire. Ali tem mudinha, como vocês podem ver ali. aqui. Aqui ela está bem lindona. Dá para ver muito. Olha como ela está linda. E também está cheia de mudinhas. Olha nos tronquinhos dela aqui, uma muda. Aqui é outra mudinha. Essa é outra. Aqui também são mudas dela que eu fiz. Ela está sem cor, porque eu botei faz uns três dias aqui. Estava chovendo. Não pegou muito sol, então. Essa é de super fácil cultivo. Para mim, pelo menos é. Essa aqui também, pessoal. Essa é de fácil cultivo. Aqui, pessoal, eu tenho uma fantôme. Ela está muito linda. Ela me deu flores. Aqui está a florzinha dela. E ela está me dando mudinhas. Essa tem mudinha dela por tudo que é lugar. Por tudo. Tudo que é vaso tem mudinha dela. E essa e a cedro em bronze. Essa aqui também, para mim, é de fácil cultivo. Pessoal, é a Jade. Ela está muito grande. O tronquinho dela já está lenhoso. Então, essa é de super fácil cultivo para mim. Aqui, eu tenho essa orelha de elefante, que é essa para mim é de fácil cultivo. Aqui tem outra pele, super fácil cultivo. Aqui, pessoal, eu tenho a Topsy Turve. Aqui. Está muito lindona. A minha polidones. Também é de fácil cultivo. Tem mudinhas dela. Bastante por aí já. Aqui, eu tenho a outra mudinha de fantôme. Essa aqui, pessoal, para mim é a Cetosa. Ela é de fácil cultivo, porque eu já fiz muda dela. Então, essas que estão aqui na cor, já são mudinhas dela. Essa aqui. Uma Gavoide. Ela é de fácil cultivo para mim, pessoal. Eu tenho mudinhas dela aqui. Aqui, eu tenho outra. Essa aqui é a mãe. A Cetosa, aquela que eu não sei para vocês. Essa aqui eu decapitei. Dá para ver aqui o tronquinho dela. Ela já me deu um monte de mudinha. Olha o tronco. Essa aqui é uma Black Prince. Eu tenho dela ali em uma banheirinha. Essa aqui também, pessoal, ela é uma parideira. Ela está muito asmuda. Essa é uma híbrida. Mas ela está linda. Essa aqui é velha. Aqui eu tenho a polidones, que é a filhotinha daquela outra lá. Tem outra Black, que é a filhote daquela que eu acabei de mostrar ali. Então, pessoal, aqui eu tenho a banheirinha. Essa que eu falei para vocês, que eu fiz muda. E está cheia, cheia de novo. Olha como está cheinha, cheinha, cheinha. Aqui tem uma. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui, que é uma. Ela está carregada, pessoal. Aqui tem outra. E essa é uma grande. Então, eu tenho várias mudinhas dessa Black Prince. E ela fica na chuva, no sol da manhã. Ela pega. E... É isso, então, pessoal. As minhas plantinhas de fácil cultivo. Aqui eu tenho outra. Essa eu tenho por tudo, como eu falei. Tem um mudinha dela por tudo. Essa também, para mim, é muito de fácil cultivo. É o Sedum Adolfi. Muito linda essa daqui. Esse coração emaranhado, para mim também. Eu considero uma plantinha de super fácil cultivo. Muito mesmo. Está ficando bonito de novo. Ele acabou estragando um pouco no inverno com a geada. Mas ele está bonito, novamente. Então, é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui, porque está noite. Meio rápido o vídeo, porque eu ando meio... Com pressa aí, né? O pessoal tem mais algumas coisas para fazer. Eu não tive tempo durante o dia. Então... Fiquem todos com Deus. Não esqueçam aí de deixar o like de vocês. Ativem o sininho. Se inscrevam no canal, pessoal. E... Compartilhem aí com os amigos. Comentem. Beijos, pessoal. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Pessoal, essa aqui é a perle. Essa aqui é a grandona. É a planta mãe. Daquela que eu mostrei para vocês lá. Que está o tronquinho. Essa aqui eu decapitei ela. Essa é o... Essa aqui também para mim é muito de fácil cultivo. Essa é o sedum rubro tiquitum. Ou sedum aurora. Essa é de muito fácil cultivo mesmo. E como eu falei para vocês, pessoal. Aqui eu tenho um fantôme bem grandona. Olha como está grande. Me deu flores. Aqui. Ali. Atrás da escondidinha ali. Aqui. Eu tenho um fantôme por tudo, pessoal. Aqui tem outra. É uma fantôme. Aqui, pessoal. Essa aqui é minha paragoense. Daquela que eu mostrei para vocês lá do lado. Aqui tem outra paragoense. Tem todos os vasos dela. Aqui tem outra. Aqui tem uma grandona. Bem grande. E... Aqui, pessoal. Eu tenho o meu sedum bronze. Esse sedum bronze também. Ele é muito lindo. De facílimo cultivo. Ela está linda. E eu tenho mudinho por tudo aí também. Tem uns vasinhos pequenininhos. Cheio. Aqui. Aqui. Aqui, pessoal. Esse daqui é tudo mudinho do bronze. Tudo, tudo mudinho do bronze. Tudo, tudo mudinho do bronze. Esse aqui é o... Esse aqui que é o... Esse é o... O Aurora. Esse aqui é o Aurora. Aquele que eu mostrei na cuia. É o rubro tiquitum. Aqui tem outro bronze. Esse. Olha como é de facílimo cultivo. Aqui tem uma mudinha da minha patinha de urso. Está escondidinha ali. Patinha de ursa. O bebê. Aqui é uma paragoense. Que é um mix que eu fiz, pessoal. Então... Vou deixar vocês meio tontos aí, né? Vou mostrar para vocês... O... O outro que eu tenho ali do lado. Aqui. Não sei se eu mostrei antes, mas vou mostrar de novo. Se eu mostrei, me desculpem aí. Esse também é um cedo bronze. Pessoal, eu quero mostrar essa aqui para vocês que eu esqueci de falar. Essa aqui para mim é muito de fácil cultivo. É linda, linda. Eu sou apaixonada nessa planta. Olhem, pessoal. Que coisa mais linda do mundo. Lindíssima, lindíssima essa planta. Ela é muito linda. Então é isso, pessoal. Fiquem todos vocês com Deus. E agora... Fui. Tchau, tchau. Tchau.